Música Sucessão trabalhista e responsabilidade. Essa é uma questão que também foi inovada com a reforma trabalhista, pois fora as previsões dos artigos 10 e 448 da CLT, nós não tínhamos nenhuma previsão específica de uma outra disciplina de sucessão trabalhista. E aí a matéria agora, ela passa a ser disciplinada também pelos artigos 448A e 10A. O 448A complementa ou estabelece a responsabilidade, os limites da responsabilidade. Por quê? Porque havia alguma discussão na doutrina se a hipótese seria de uma assunção de dívida, se seria uma hipótese de uma cessão de contrato. Nesse ponto, me permita fazer a referência ao meu livro com o Pablo, na parte especificamente de sessão de contrato, sessão de assunção de dívida, sessão de crédito. Você vai ver algumas referências sobre isso. E o artigo 448A vai ter a seguinte, tem a seguinte redação. Parágrafo único, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. O que é essa disciplina? A ideia é dizer que, a priori, não há responsabilidade patrimonial do sucedido. E isso é uma questão que precisa ser bem explicada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa só pensa no sucedido, no indivíduo que, neste caso, assumiu uma empresa já existente. Não, perceba que às vezes a sucessão se torna com a venda, simplesmente a titularidade de uma determinada empresa. Era de fulano de tal, passou a ser de fulano dos anzóis. Ou, não somente a empresa como um todo, ou parte da empresa, o indivíduo comprou algumas das lojas, algumas das agências e continuou a atividade ali desenvolvida com os mesmos trabalhadores. O sucedido, mesmo que continue exercendo atividade econômica, a mesma atividade econômica, obviamente, em outro local, neste caso, não tem responsabilidade. Todavia, há uma previsão que é uma cláusula de segurança. Caso seja uma hipótese que se demonstre, e aí a ideia da comprovação, não é se imaginar em presunção, comprovação da fraude na transferência, haverá uma responsabilidade solidária. O que podemos dizer que é uma ideia da solidariedade decorrente do ato ilícito. O que é que é interessante ainda falar sobre esse tema da sucessão? É que agora trouxe, houve previsão específica, de uma disciplina em relação ao sócio retirante. Na verdade, a CLT agora incorporou uma disciplina, e eu falo isso também na condição de professor que ensina de direito civil, de regras que eram próprias do direito civil, do direito empresarial. O artigo 10A tem a seguinte redação. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Um, a empresa devedora. Dois, os sócios atuais. Três, os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Vamos explicar o dispositivo. Aqui é perceber que, de certa forma, o artigo 10A, partindo do pressuposto que nós não estamos falando, só e somente só, de responsabilidade patrimonial dos sócios. A responsabilidade patrimonial dos sócios, a priori, é devida na hipótese de atos ultra-víris, atos além dos limites do mandato. Não, o dispositivo pode ser aplicado também para uma situação de desconsideração da personalidade jurídica. Neste caso, pensando em uma responsabilidade patrimonial dos sócios, aqui não por... Não, porque perceba, você não pode confundir a desconsideração com despersonalização, que aí é a extinção da personalidade, e com responsabilidade direta dos sócios, que é pelo ato praticado. Aqui não. Nessa menção aqui é interessante, por quê? Porque quando o indivíduo fala em responde subsidiariamente, ele não está dizendo se é necessariamente de desconsideração. Acho que o dispositivo pode ser invocado também para desconsideração. Mas, talvez, possa ser uma regra de segurança, também para a hipótese de responsabilidade patrimonial direta dos sócios, que remanesceria, portanto, durante dois anos de averbada modificação, se as ações foram ajuizadas nesse prazo. Só que se estabeleceu, também, no campo dessa responsabilidade, duas coisas que são bem interessantes e inovadoras no nosso sistema. Um, é um benefício de ordem. Primeiro, verifica o patrimônio da empresa, depois dos sócios atuais, e, por último, dos sócios retirantes, observado, obviamente, esse prazo de dois anos. Pergunta que não quer calar, olha, tem uma fantástica que não vai discutir. Vem cá, eu tenho que trazer esse pessoal logo agora? Por quê? Porque a ação foi ajuizada dentro do prazo de dois anos da modificação. Mas, eu só vou trazer o sócio lá na execução, anos depois. Aqui, é preciso ver que o marco temporal é o ajuizamento da ação, não é a desconsideração. Esse é um elemento que é muito importante, porque a desconsideração pode ser feita muitos anos depois, da modificação da verbação. Se for feita, nós temos uma regra de benefício de ordem. E também com outra cláusula de segurança, que é a ideia de solidariedade quando houver fraude na alteração societária. Que aí, a gente pensa sempre no laranja, né? Essa é uma situação interessante, que é a ideia da solidariedade no ato ilícito. E aí, quando se torna, tchau! Obrigado.